Hi guys! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns micos que eu já passei aqui nos Estados Unidos, principalmente quando eu morei aqui em 98, 99, que eu fazia high school, eu tinha 17 anos e eu fazia o segundo grau. Mas antes disso eu gostaria de pedir pra você, por favor, vai lá, dá uma dedada lá, clica, 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 clica em like, em gostar, vai me ajudar infinitamente e comenta o que você achou dessa história, o que você achou desse vídeo, se você tiver outras curiosidades pode perguntar também. Bom, mas vamos lá pro papo super divertido, foi assim, um micão. Primeira coisa, eu sempre falo pra todo mundo que aprende inglês, eu falo assim, se você tiver vergonha, medo de errar e vergonha de falar, isso é muito complicado. Pra você aprender uma nova língua, você não pode ter medo de errar, porque com certeza você vai errar, se até no português a gente comete erros, imagina uma outra língua. E também não pode ter vergonha, porque é assim que a gente aprende. Então aconteceu assim, eu tinha minha melhor amiga americana, inclusive ela é minha melhor amiga até hoje, a Alison, ela que me apresentou o meu atual namorado. E a gente, eu fiz muita amizade aqui nos Estados Unidos naquela época por isso, porque eu não tinha vergonha de errar e eu falava muita bobeira e o povo se matava de rir comigo, eles me achavam barato. E aí ela tinha um namoradinho, a gente tinha 17 anos, ela tinha um namoradinho, e um dia eles estavam discutindo no intervalo, no break, e aí ele falou pra ela assim, you are selfish! E eu falei, selfish? Eu falei, que porra é essa? Eu falei assim, bom, fish, fish é peixe. Eu falei, cara, ele tá chamando ela de alguma coisa que tenha a ver com peixe. Eu falei, nossa, será que eles também têm a mesma gíria piranha pra tipo mulher, né, mulher fácil? Eu falei, caraca, gente, que engraçado, eu me matei de rir. Só que naquela época eu não tinha internet nem celular, então eu não tinha como eu procurar no celular. Tinha internet, mas era aquela internet discada, super lenta, era ICQ, não tinha nada do que a gente tem hoje. Então eu falei, vou perguntar pra ela, aí depois que ele saiu eu perguntei pra ela, e eu falei, what did he mean by selfish? Aí ela falou, ah, selfish is when you don't think about other people, you only think about yourself. Eu, ah, ou seja, ela disse que selfish é a mesma coisa que egoísta. E eu, nossa, viajei total! Enfim, selfish é egoísta. Existe a palavra piranha, escreve piranha, mas eles falam piranha, que é o peixe mesmo, piranha, só que eles também tem uma visão totalmente errada do peixe. Eles acham que o peixe e piranha, assim, se você entrar num rio que tem piranha, a piranha vai te comer, que é igual aqueles filmes bizarros que a gente via de sessão da tarde de cine trash, assim. Mas não tem a palavra, né, a palavra piranha do peixe não é associada à mulher fácil. Existem outras gírias, que depois a gente pode falar sobre isso com relação a essa gíria, que seria a mulher piranha, mas, enfim, o bom é que eu nunca mais esqueci, assim, quando você comete esses erros, você nunca mais esquece, você não precisa ficar decorando, porque é uma vez só, você nunca mais esquece essa história, nunca mais esquece o significado de selfish.